Jesus não é o mais importante, ele é o único! Há o único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao Deus eterno e imortal, invisível mas real A ele ministramos o louvor Só vocês agora, comigo, ao único! Há o único que é digno de receber É forte, a honra e a glória! A honra e a glória, a força e o poder Ao Deus eterno e imortal, invisível mas real A ele ministramos o louvor Levante as duas mãos agora, exaltamos a ti Exaltamos a ti, oh rei Jesus Exaltamos a ti, oh rei Jesus Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés Consagramos todo o nosso ser a ti Consagramos todo o nosso ser a ti Somente a igreja agora, há o único, bem forte Há o único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Recebe, Senhor, recebe esses louvores, Pai É tudo para a honra e glória do teu nome O que é digno de receber Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso céu a Ti Consagramos todo o nosso céu a Ti